Olá meus amigos, não percam, nesta segunda, dia 28 do 9, às 15 horas, no www.tvespaçofashion.com.br ou www.tvocult.com.br Gente, vocês não estão noção, vai estar tudo de bom esse programa, hein? Grupo Tete a Tete, Edson Des, quer ter um cabelão maravilhoso, hein gente? Dicas amanhã, hein? Tudo de bom, hein? Cantor do Brasil e Radar Play Gente, vai ser tudo de bom, hein? Espero por vocês amanhã, hein? Um beijo!